Durante todo esse tempo que a Congada já existe, nós brigamos, lutamos há quanto tempo para a Congada conseguir caminhar com as suas próprias pernas. Essa reserva, eu ainda não sei como ela está aguentando tanto o impacto da minha vida. Arroz com guiça e o feijão. Eu vou atrás do meu sonho.